Oi pessoal do Youtube, tudo certinho? Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Já se inscreveu? Não se esqueça de se inscrever, tá? Preciso da sua inscrição, preciso do seu like, gosto muito de receber o seu coraçãozinho, o seu gostei e preciso também que você clica no sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Se você quiser acompanhar as nossas lives, toda terça, toda quinta, a partir das 4 horas da tarde, estamos aqui também no Youtube, né, respondendo os seus comentários, valeu? Olha, a Lua está crescente, mas na quarta-feira, dia 31, às 10h27, entra no céu a Lua cheia, chamada de Lua Azul. Por que Lua Azul? Porque é a segunda cheia do mês, algo que acontece só de dois em dois anos. Aliás, em março, esse fenômeno também vai se repetir. Na terça-feira, vários aspectos no céu, hein? A Lua forma aspectos complicados com Mercúrio, Plutão e Urano, pedindo atenção com comentários, assinatura de documentos, mudanças radicais e decisões impulsivas. Já com Marte e Júpiter, a Lua vai formar aspectos positivos, prometendo sorte e coragem para enfrentar as situações. Na quarta-feira, Mercúrio entra em aquário, ativando os assuntos ligados à tecnologia, amizades e comunicação. Também na quarta, mais à noite, Lua e Vênus vão se estranhar no céu e podem afetar a sua vida amorosa aqui na Terra, tá? Agora, confira aí o seu horóscopo. Áreas, ideias ligadas à carreira podem virar realidade, por isso invista, hein? Confie na sua intuição e conte também com a ajuda de colegas. No amor, sorte na paquera e harmonia com o par. E para apostar, 7, 24 e 25. Touro, ótima fase para trabalhar em equipe, formar sociedade, inclusive com parente. Encontro com pessoa querida. No amor, tome a iniciativa na paquera e mostre todo o seu charme. Os números para você jogar, 34, 36 e 45. Gêmeos, invista nos estudos para poder crescer mais no trabalho. Grana vinda de herança, prêmio ou promoção no emprego pode surgir, hein, gêmeos? E no amor, aposte no diálogo e evite o ciúme. Os números, 1, 26 e 36. Câncer, atenção a cobranças de chefes, hein, câncer? Ouça, colegas mais experientes, tá? Harmonia e momentos gostosos em família. No amor, você vai querer estabilidade antes e acima de tudo, né? Lance sem futuro não vai ter vez. E a sorte, 37, 46 e 54. Leão, cumpra suas obrigações e evite espalhar suas ideias por aí. Casa e família vão pedir atenção, Leão. No amor, romance delicioso, hein? Quem está só, pode se envolver em paixão proibida. Os números, 28, 37 e 38. Virgem, fase cheia de energia e responsabilidade na profissão, hein? Mas, por outro lado, você deve tomar cuidado com gastos que podem ser adiados. No amor, demonstre mais confiança e amizade à pessoa amada. E os números, 29, 31 e 39. Olha aí, Libra, use a simpatia para atrair aliados, clientes e para fazer acordos. Separe a vida pessoal do serviço, valeu, Libra? E no amor, na paquera, alguém influente pode pintar na área. É hora de planejar o futuro com o seu par. E a sorte, 22, 23 e 48. Escorpião, boa fase, escorpião, para voltar a estudar e inovar na carreira. Se pintar imprevisto no trabalho, não tenha vergonha nem medo de pedir ajuda, tá? No amor, união feliz e com promessa de conquista material. Os números de sorte, 22, 41, 67. Alô, Sagitário, intuição e poder de comunicação em alta. Projeto com amigo tem tudo para emplacar, tá? No amor, relação afetiva cheia de descobertas. E para apostar, 6, 16 e 23. Capricórnio, terá facilidade para ganhar dinheiro, mas cuidado com discussões, principalmente se você trabalha em família, tá? No amor, bom astral para iniciar namoro. A intimidade vai pegar fogo em Capricórnio. E para apostar, 6, 7 e 51. Aquário, inteligência tinindo, mas cuidado, cuidado com o excesso de trabalho, que pode até afetar a sua saúde, tá? Contato com alguém que mora longe. No amor, vida a dois, protegida pelos astros. Para apostar, 9, 44 e 71. E finalmente, peixes. Com a ajuda dos astros, tarefas serão cumpridas com mais prazer, peixes. Aposte nas suas ideias. No amor, cuidado ao falar sobre suas paqueras, hein? E se já tem alguém, é hora de fazer planos. Os números para você apostar, 8, 28 e 54. Valeu, valeu pessoal, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? Uma ótima semana para todo mundo, alto astral, saúde e sorte. E até semana que vem, se Deus quiser. E até semana que vem, se Deus quiser.